Gênesis 28, 18, igreja, a coluna de Betel, amém? Está escrito assim, na palavra de Deus, Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade antes era luz. E Jacó votou um voto, dizendo, Se Deus for comigo, e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestidos para vestir, E eu, em paz, tornar a casa do meu Pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna, será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei, mas é te devolverei o dízimo, não é igreja? Amém? Porque o dízimo nós devolvemos. Amém, Jesus. Nós sabemos, igreja, pela história, pela história de Jacó, pela história de sua família, pela história dele com o irmão Esaú, o que aconteceu para ele estar, né, vivendo este momento. Nós sabemos, e aqui, nós não lemos, mas antes fala que ele saiu fugido da casa dos seus pais, E nós sabemos, porque que ele saiu fugido da casa dos pais, porque ele enganou o seu pai. Amém? Se fazendo passar pelo seu irmão Esaú. E nós sabemos também que um pouquinho antes, ele troca um prato de lentilha, não é? Ele oferece um prato de lentilha para o seu irmão Esaú, que ele estava faminto, e ele trocou, Esaú trocou a sua primogenitura, as bênçãos da primogenitura, por um prato de lentilha, porque ele sentia a igreja muita fome. E, não vamos entrar nesse detalhe, mas, Esaú, vamos colocar aqui uma paradinha, Esaú trocou a sua bênção, da sua primogenitura, quer dizer, as bênçãos que seu pai tinha para ele, que nós sabemos que, na lei, todos os que nasciam primeiro, herdavam, não é? As bênçãos, as bênçãos do pai era toda para ele, não digo financeiramente, financeiramente 50% de tudo era do filho mais velho, e os outros 50% é dividido entre os outros. Mas, as bênçãos que o pai colocasse ali, sobre a vida daquele filho. E, Esaú, a igreja, não pensou nisso. Na hora da fome, na hora daquela muita fome, que ele disse que estava, que ele estava morrendo, que ele não ia conseguir chegar em casa para poder se alimentar, na cabeça dele, eu creio que ele já via ele sucumbindo, não é? Ele ia dar mais um passo, e ele via o irmão ali com aquele cozido, com aquela lentilha, e ele pedia um prato de lentilha, um prato daquele alimento. Jacó, muito esperto, como ele queria a primogenitura do irmão, que nós sabemos isso na história, desde o nascimento deles, que fala que, quando eles nasceram, Esaú nasceu primeiro, e Jacó nasceu agarrado com suas mãos, com sua mão no calcanhar de Esaú. Então, nós sabemos que ali havia uma disputa pela primogenitura. E aí, foi vendido ali a primogenitura. Voltando aqui para a palavra, voltando mais para frente, nós sabemos também o que aconteceu. Sabemos que o pai já estava velho, o pai já estava cansado, o pai já sentia que ele não ia durar muito. Ele queria, não, vou abençoar Esaú antes que eu morra. Esaú, venha, faça para mim um assado, um assado daqueles que você sabe fazer, um alimento gostoso, porque você sabe fazer um alimento do jeito que eu gosto de comer. E eu vou comer e vou te abençoar. Esaú foi para um lado, Rebeca escutando, ouviu, foi para o outro. Jacó, seu pai vai abençoar Esaú. Corre na frente, meu filho, faz tudo isso. Apesar que a palavra de Deus diz que Rebeca foi, ela preparou esse alimento. Jacó foi, se vestiu como Esaú, Esaú cuidava dos animais, então ele esfregou, colocou pele, esfregou aquele cheiro nele, foi lá e ele enganou o próprio pai e recebeu a bênção da primogenitura, amém? Nós sabemos que então Esaú ficou possesso, falou que iria matar o irmão, Jacó saiu corrido, vai para a casa do teu tio Labão. O pai também orientou ele, meu filho, vai, vai que senão seu irmão vai te matar. E ele foi. E a palavra de Deus aqui, um pouco antes, desse capítulo, desse versículo que nós lemos, Jesus diz que Jacó, muito cansado, se deitou, colocou uma pedra ali como travesseiro e dormiu. E ele sonhou que ele viu, ele teve uma visão na realidade, ele viu uma escada, e por essa escada, ele viu anjos subindo e descendo por essa escada. E no topo dessa escada, estava o Senhor. Então o Senhor ali na visão de Jacó, o Senhor estava vendo Jacó. Amém? Então tudo, igreja, como foi louvado aqui agora há pouco, pela irmã, nós podemos estar aonde estivermos, igreja, no mais alto lugar, no mais profundo lugar ali no mar, aonde estivermos, Deus está nos vendo. Deus está nos sondando, igreja. Deus, ele vê todas as coisas. Por mais que nós nos escondemos, talvez, de fazer algo, ai, não estão vendo. O pastor não está vendo, o irmão não está vendo, a irmã não está vendo. Mas Deus está vendo, igreja. Amém? E a palavra de Deus aqui, continuando, igreja, a palavra de Deus aqui diz que ele teve essa visão. E quando ele abriu os olhos, ali, nós estamos no versículo 18, a coluna de Betel. Ele erigiu aquela pedra ali, como coluna, igreja. E fez um voto com Deus, amém? Então nós estamos vendo, igreja, no decorrer da vida de Jacó, desde quando ele era pequeno. Nós estamos vendo que o encontro que ele teve, a visão que ele teve ali com Deus, foi um encontro, vamos dizer assim, que aqui foi, igreja. Talvez o começo do divisor de águas na vida de Jacó. Amém? Que nós sabemos que lá na frente, realmente, quando ele já está bem, com mais idade, quando ele volta, retorna para a sua casa, isso muito tempo depois, aí ele tem um encontro com Deus, igreja. Mas aqui, ele viu a presença de Deus, ele sentiu a presença de Deus. Ele viu que Deus, apesar de tudo que ele fez até hoje, Deus está me vendo. Igreja, não importa o que nós tenhamos passado, não importa o que nós tenhamos vivido, Deus, ele acompanhou todas as coisas. Deus, ele viu tudo. Viu os nossos fracassos, viu a nossa vitória, viu as vezes que nós nos colocamos na dependência dele, e viu também a hora, o dia, que nós falamos, não, eu quero assim, Senhor, eu vou fazer dessa maneira. E quebramos a cara, ele viu também. Então, Deus, ele está presente, igreja, todos os momentos. Nos vendo. Vamos ler agora, igreja, lá em Gênesis 17, 19, rapidamente, amém? Um pouco antes. Capítulo 17, versículo 19. Fica com a sua Bíblia na mão, amém? Amém? Está escrito assim, igreja, apenas um versículo. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás seu nome Isaac, e com ele estabelecerei o meu conserto. Por conserto perpétuo para a sua semente, depois dele, amém? Glória a Deus. Vamos lá em Gênesis, um pouquinho mais pra frente. 25. 25, versículo 22. Capítulo 25, verso 22. Aleluia, Jesus. Amém? Está escrito assim, igreja. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, assim é, porque sou assim? E se foi a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, duas nações há no seu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então nós voltamos, igreja, um pouquinho lá em Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão, de ser pai de uma nação. Deus falou que Abraão teria um filho, o filho da promessa. Abraão seria o pai de uma grande nação, só que ele, igreja. Mas como? Como que eu serei um pai de uma grande nação, se eu não tenho filhos? Se a minha esposa não tem filhos, ela não pode ter filhos? Mas Deus é Deus de promessa, Deus ele cumpre a promessa, igreja. Muitas vezes, olha aqui igreja, muitas vezes a promessa ela demora para ser cumprida, porque nós duvidamos. Muitas vezes, Deus, quem crê que Deus cumpre as promessas? Amém. Eu creio, igreja. Nós cremos, não é? Que Deus ele cumpre todas as promessas. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está lá em Números, igreja. E Deus fez uma promessa a Abraão, que ele ia ser pai de uma grande nação, ia lhe dar um filho. Esse filho, igreja, levou muito tempo para Abraão ter, com 100 anos, não é pastor? Com 100 anos, em torno de 100 anos, ele teve, quando ele tinha 99 anos, apareceu o anjo do Senhor. Falando que, o ano que vem, quando eu voltar, a sua mulher estará com o filho. Estará grávida. E Sara duvidou. Lembram disso, igreja? Já ouviram? Já leram? E Sara duvidou. Mas, a palavra do Senhor se cumpriu, igreja. 25, Deus prometeu para ele, quando ele tinha 75 anos, é isso, igreja. Essa promessa, que ele ia ter um filho, que ele ia ser pai de uma grande nação, igreja. E quando ele teve 100 anos, ele conquistou a promessa. Conquistou esse filho, igreja. Foi abençoado. Sabe o que Deus fala aqui, igreja? Não desista dos seus promessas. Não desista dos seus sonhos. Se o seu sonho é o sonho de Deus, não desista dele. Porque ele vai acontecer. Amém? Aleluia, Jesus. Então, nós estamos vendo aqui, que Deus prometeu a Abraão, tudo isso. Mas, Abraão teve Isaac. Isaac se casou com Rebeca e teve dois filhos. A palavra que nós lemos. Teve Esaú e teve Jacó. Lemos agora, que Rebeca sentia dentro dela um tremor. Sentia algo estranho dentro dela. E perguntou para Deus o que era. Como se os dois filhos brigassem dentro dela. E Deus revela que dentro dela existiam dois. E seriam dois povos. E o maior serviria ao menor. Quem nasceu primeiro, igreja? Esaú nasceu primeiro. Quem nasceu ali, grudado? Como está na palavra? Está racado. Não, eu quero nascer primeiro. Como se ele gritasse. Não, sou eu. Eu tenho a promessa. Grudadinho ali. Jacó. Mas a palavra que Deus deu para Rebeca foi que? O menor serviria o maior, igreja. Está escrito na palavra. O menor, o menor, o menor, perdão igreja. O maior serviria ao menor. É isso que nós lemos. Amém? Quem que é o menor, igreja? Jacó. Eles nasceram no mesmo dia. Estavam juntos. Gêmeos. Nasceram no mesmo dia. Creio eu que na mesma hora, por coisas de minutos, talvez, não sei quanto, depois. Mas o menor era Jacó. Interessante, igreja, que Jacó, ele já tinha a promessa de ser dele a nação. Que viria dele a nação. Deus prometeu, já no ventre, que seria dele. As promessas sobre Abraão estavam sobre a vida dele, igreja. Não sobre Esaú. Mas a vida inteira dele, ele percorreu, ele percorreu essa promessa. Como se essa promessa, igreja, não fosse dele. Sabe por quê? Olha o que Deus fala aqui. Ele, Jacó, ele estava se apegando, igreja, ao quê? Aos bens materiais. Deus, ele tinha bênçãos espirituais para Jacó. Deus, ele tinha riquezas para Jacó. Porque ele ia ser um conquistador. Ele ia ser um pai de uma grande nação. Mas isso, igreja, o que tirou o foco de Jacó? Meu irmão nasceu primeiro. Quem tinha que nascer primeiro era eu. Eu que tinha que nascer primeiro. As bênçãos teriam que ser minhas. Essas terras teriam que ser minhas. As bênçãos que meu pai vai colocar na cabeça ali, abençoar o meu irmão, tem que ser minhas. A igreja está entendendo? Amém? Então, quando Jacó percorre a vida inteira a bênção dele, ele esquece que Deus já tem a bênção para ele. A bênção já é dele. Ele não precisa conquistar. Ele precisava crer. Amém, igreja? Vamos ler lá em Malaquias 1. Hoje nós vamos percorrer um pouquinho. Está quase acabando a igreja. Amém? Mas isso é bom, sabe por quê? É bom a gente percorrer a Bíblia assim, porque nós vemos a palavra, né? Ela é em concordância, igreja. Malaquias 1, versículo 2 e 3, igreja. Está escrito assim, eu vos amei. Deus está falando com quem aqui, igreja? Com o povo de Israel. Um povo rebelde, igreja. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos amaste? Olha o povo, igreja, colocando dúvida no amor de Deus. Colocando dúvida na promessa de Deus. E não olhou lá atrás, não olhou lá atrás as conquistas. Da onde ele veio e as conquistas que Deus deu a eles. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Exaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó. No 3, o comecinho só, igreja. E aborreci a Exaú. Deus está falando aqui, igreja, através do profeta com o seu povo. Que o povo pergunta. O que o Senhor está fazendo conosco? O que o Senhor está fazendo por nós? O Senhor nos ama? Diz-se que nos ama como? E aqui Deus faz o povo lembrar, lá atrás, das promessas de Deus. Da onde eles vieram? Vieram de Jacó. Mas para isso, para a promessa na vida do povo, se cumprir a igreja, ele teve que aborrecer Exaú. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós sabemos, igreja, da trajetória de Jacó. Sabemos que depois dali, ele foi até Arã, encontrou o seu tio, Labão. Sabemos que ele foi enganado por seu tio. O que ele plantou a igreja? Ele colheu. Então nós temos que saber, igreja, que tudo que nós plantarmos, nós colhemos. Não importa o que, não importa o tempo, igreja, não importa, mas nós colhemos. Mas mesmo colhendo igreja, nós temos que ficar firmes na presença do Senhor. Porque o processo, igreja, o processo, como diz, né? A prensa, a moinha, ela tem que se cumprir, igreja. Nós temos que ser forjados, igreja. Sabe para quê? Para sermos conquistadores. Como que nós vamos conquistar se nós não somos resistentes, igreja? Um grande conquistador, ele tem resistência. E Deus, ele nos prova para nos dar resistência, igreja. Amém? Glória a Deus. E nós sabemos, igreja, que ele foi até o tio, se encantou pela filha do tio. Combinou com ele de casar com ela. Sabemos que ele foi enganado, que ele casou com Lia. Lia foi ali na noite de núpcias. Ficou toda coberta. Então, ele casou com Lia. Pagou um preço alto. Por tudo que ele fez lá atrás, igreja. Tudo. Eu vou rapidamente, igreja. Sabemos que ele trabalhou 21 anos para esse tio. Sete anos ele trabalhou por uma esposa. Foi enganado, mas ele trabalhou sete anos e ganhou ela. Primeiro ele trabalhou. Depois ele ganhou. Porque a primeira tinha que ser dada em casamento. Por isso, foi a primeira. A segunda era a Rebeca. Então, ele trabalhou sete anos pela Rebeca. Trabalhou mais sete anos, igreja. Para sair dali, para ter algo. Porque, por enquanto, ele só tinha família. Ele não tinha nada para sustentar essa família. E ele trabalhou 21 anos, igreja. Saiu de lá. Sabemos que ele retornou. Sabemos que ele estava com medo de encontrar o irmão. Sabemos que ele estava aflito. Sabemos que ele ficou sozinho em Peniel. E teve um encontro com Deus, igreja. Um encontro que mudou totalmente a história da vida dele, igreja. Amém? Aleluia, Jesus. Tudo isso aconteceu, igreja, na vida de Jacó. Mas não precisava, igreja. Jacó, ele tinha uma promessa. Nada disso precisava acontecer na vida dele. Ele iria ser, sim, um conquistador, um pai de nação. Mas tudo isso que ele passou, tudo isso que ele colheu, foi tudo que ele plantou. Mas o que Deus fala aqui, igreja, é que nós temos, nós. A palavra que Deus trouxe ao meu coração, igreja, através dessa palavra. É que Deus, ele olha para cada um de nós. Nós estamos na presença do Senhor, igreja. Creio que hoje, uma sexta-feira, uma sexta-feira de oração, uma sexta-feira de libertação, igreja. Sabemos que todos nós que viemos aqui, foi para ouvir a palavra de Deus. Foi para ouvir uma direção de Deus. Algo que entre no nosso coração. Senhor, eu preciso da Tua palavra. Eu preciso de algo que me fortaleça, algo que me sustente. Pois é isso que Deus está falando agora, igreja. Deus está falando que Ele tem promessas para cada um de nós. Não precisa abrir a palavra, igreja, eu vou ler. Lá em Jeremias, igreja. Vamos abrir em Jeremias. Em Jeremias, igreja, capítulo 1. Não precisa abrir a palavra, amém? Jeremias 1, 5. Está escrito assim, igreja. Isso, igreja. Deus falando com Jeremias. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Deus falando com Jeremias, igreja. Deus deu promessas a Jeremias, igreja. Deus falou que Jeremias foi um escolhido dele no ventre. Mas nós lemos na palavra que Jacó também foi um escolhido. Porque Jacó tinha promessas do Senhor. Você acha que você está aqui à toa? Deus me trouxe aqui, igreja. Deus falou no meu coração que Ele tem promessas para nós. Porque Ele nos escolheu. Ele nos escolheu, igreja. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Estamos no ministério. E achamos, muitas vezes, Senhor, será que o Senhor me escolheu mesmo? Será que eu mereço isso? Será que o Senhor vai fazer? Será que o Senhor vai cumprir as suas promessas? Muitas vezes nós colocamos igreja sem querer Deus na parede. Porque nós duvidamos da promessa que Ele fez. E Ele tem falado com a sua igreja. Ele tem falado das promessas dEle. Mas muitas vezes, igreja, como Jacó. Nós deixamos a palavra para lá. Você acha que Jacó não sabia das promessas? O pai dele, Isaac, não sabia das promessas? Sabia. Os dois filhos não sabiam da promessa? Sabiam. Mas um lutava com o outro. Jacó, mais ainda. Sem precisar lutar, igreja. E Deus fala no nosso coração. Deus fala no meu coração, igreja. Creio que para passar para a igreja. O que você tem lutado? O que você tem falado com Deus? Que questões que você tem colocado na presença do Senhor? Senhor, o Senhor tem me dado isso, mas eu não tenho capacidade para isso. Eu acho que eu não posso. Mas quem escolheu, igreja, é aquele que capacita. Quem escolheu é o dono do ouro e da prata. É aquele que abre portas onde não tem portas. Então, igreja, Deus é o que faz. Nós podemos até não fazer nada. Sabemos que em determinadas situações nós não temos como agir. Mas nós temos algo a fazer. A oração do justo pode ir muito em seus efeitos, igreja. Se Jacó simplesmente tivesse esperado na presença do Senhor, buscado a presença do Senhor, muitas coisas que ele viveu, igreja, não teria vivido. Deus faria dele sim, pai de grande nação. Faria dele sim, as doze tribos de Israel. Saiu dele, igreja. Deus tinha um propósito. Deus já tinha traçado um caminho. Mas Jacó fez isso. E Deus teve que fazer isso. Andou por pedras, pisou em pedras, pisou em espinhos, até chegar no que Deus queria, igreja. O que prevalece, igreja, na nossa vida, é a vontade de Deus. Então, igreja, não vamos lutar contra Deus. Vamos deixar Deus fazer. Se Deus falou que vai fazer, igreja, Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. E nos salmos, igreja? O último que eu vou ler, 45, está escrito assim, igreja. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quiser anunciá-los. E manifestá-los. Mas são mais do que se pode contar. Igreja, aqui o salmista está dizendo que ele não tem nem como falar o que Deus fez na vida dele. Porque são tantas coisas, tantas maravilhas, são tantas maravilhas que Deus faz, igreja, que é difícil contar. E o que Deus tem para nós, igreja, é muito. Amém? Gostaria que a igreja ficasse em pé? Gostaria que o pastor Osmir viesse aqui à frente também? Aleluia, Jesus. O pastor Osmir, igreja, aqui no começo do culto, falou sobre Paulo. Paulo achava que enxergava, mas ele estava coberto por escamas. Os olhos dele estavam cobertos por escamas, igreja. Muitas vezes nós estamos na presença do Senhor, igreja, ouvindo a palavra dele. Até ministrando. Sendo líder de ministérios, mas muitas vezes nós estamos cegos, igreja, achando que nós não conseguimos, achando que nós não podemos. Mas Deus, ele diz para a igreja que nós temos que ser como ter olhos de águia, igreja. Como os olhos de Paulo abriu, igreja. Que os nossos olhos, a partir de hoje, igreja, se abram em nome de Jesus. Deus, 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 Deus.